Seminário Santo Aponso Aparecida, local onde acontece a convivência vocacional. Este é o último encontro antes do ingresso de jovens e adultos em um seminário redentorista da província de São Paulo. Padre Lucas, 38 jovens participam da convivência vocacional, mas o caminho deles até aqui é longo, não é isso? É um caminho longo, de um ano, às vezes dois anos, depende muito da idade do rapaz, do grau de escolaridade que ele já tem, com encontros vocacionais presenciais, onde a gente vai nas regiões ou mesmo aqui em Aparecida, e com acompanhamentos online, além dos encontros do retiro, e aí quando a gente percebe que esse jovem já está madurinho, que já está mais apto para entrar, para dar um passo a mais, então a gente convida ele para a pré-convivência, e depois da pré-convivência, a convivência. Quantos dias dura a convivência vocacional e como que é a programação desse encontro? Tamara, a convivência vocacional, ela começa num sábado e termina no outro sábado. Na convivência vocacional, ele vai ter momentos especiais de oração, é importante rezar. Vai ter um momento de reflexão, ele vai trabalhar um tema bíblico ou o próprio tema vocacional. Há momentos bonitos de esporte, a gente não fica só rezando, há momentos de futebol, há momentos de bilharde, de diversos jogos, tudo isso faz parte da vida redentorista, o relacionamento no grupo é importante. E quais são os principais objetivos dessa semana de convivência vocacional? Primeiro ajudar o rapaz a se encontrar, a fortalecer esse discernimento e fortalecer também o seu sim, a vocação, e também para nos tranquilizar, né? Estamos acolhendo alguém que pode caminhar conosco, pode crescer conosco, pode nos ajudar na nossa missão. Essa turma de vocacionados está participando da convivência durante essa semana. Leonardo, me diz uma coisa, como foi que você percebeu a sua vocação? Eu acho que a minha vocação, ela começou quando eu havia uns 12 anos de idade, eu comecei como coroinha na minha paróquia, lá em Jumirim. Eu comecei a observar a beleza de todo o trabalho da igreja, e eu queria ir além disso, ajudar de uma outra forma, ajudar com quem precisa e aonde a gente precisa atuar bastante, que são com os pobres e os mais necessitados. Natan, e você, na sua caminhada de comunidade, como foi que você entendeu mesmo, percebeu o chamado de Deus? Desde pequeno, eu me identifiquei muito com a vida da igreja, estava inserido na vida da igreja e da comunidade. E também sempre tive contato com os missionários sedentoristas pela TV, pela rádio, eu tinha ali meus 8 anos, 9 anos. Na minha paróquia teve as Santas Missões Sedentoristas, então aquilo me encantou muito. Em 2012, eu participei de um primeiro encontro aqui no seminário. Vi que naquele momento eu não estava amadurecido o suficiente. Em 2016, eu senti fortemente esse chamado, eu falei, agora é o momento certo. Então eu entrei novamente em contato, estou aqui mais animado do que nunca. O Arilson já teve uma experiência, né Arilson? De seminário anteriormente, na diocese, eu queria entender por que agora a congregação redentorista. Fiz acompanhamentos vocacionais na minha diocese, recebi o convite para entrar no seminário. No meu propedeutico, eu fiz a experiência de ficar sozinho no seminário por um ano, né? Como eu era acostumado já na vida de comunidade, né? Muito agitada, com bastante pessoa, estar no meio do povo. Eu optei então a esse chamado redentorista. Essa vida tão importante para a igreja e tão importante para mim, de estar no meio do povo. Isso que me chama a atenção. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência sua de vida. Você está com quantos anos? Hoje atualmente, Tamara, estou com 37 anos. Então, como que foi essa sua caminhada? Que já é de mais maturidade do que os jovens que estão aqui. Desde muito cedo, a gente, no meu caso, sempre sentiu o chamado. Mas sempre resisti. Mas a partir do momento que você começa a se jogar nos braços de Deus, isso começa a te fevilhar cada vez mais. E as coisas do seu dia a dia, a sua vida normal, ela não te preenche. Foi quando eu comecei a procurar na internet sobre congregações, onde eu poderia me encaixar. E eu encontrei a congregação através do portal. Quando eu cheguei aqui, eu não tive dúvida. O acolhimento foi, assim, para mim, extraordinário. Isso foi uma das coisas que me disse, fica aqui. Porque você está se sentindo em casa. Redentorista tem que gostar de gente. E eu gosto de gente. Eu gosto de conversar, eu gosto de escutar. E no decorrer de todos os encontros, só confirma o que está no meu coração. Que é ser uma pessoa que tem que estar entregue inteiramente. Você acha que essa bagagem tem uma importância também na sua vida, na sua opção de vocação? Tudo que eu já vivi, só me deu a oportunidade de verdadeiramente estar decidido no que eu estou, digamos, vivendo no dia de hoje. Isso traz também mais maturidade para uma vida em comunidade. Nunca é tarde para você se decidir e realmente estar inteiramente entregue, com ou sem bagagem. O importante é que você esteja entregue inteiramente. Os redentoristas trazem consigo um grande leque, né? Trabalham na comunicação, trabalham nos santuários, trabalham nas santas missões, né? Que está ainda mais inserido no meio do povo. Então, tudo isso com muita alegria, com muita disposição. Então, tudo isso faz o nosso coração, digamos assim, se identificar ainda mais, se alegrar ainda mais e se animar sempre mais. Quais são os próximos passos dos jovens que estão na convivência vocacional? Esse jovem pode ir para o seminário Santo Afonso, aqui onde nós estamos. Se ele estiver estudando o ensino médio, já concluiu o ensino médio, ele vai para o seminário Santíssimo Redentor em Santa Bárbara. Se ele quer ser irmão, ele vai para Sorocaba, lá é o seminário São Geraldo. E se esse jovem tem acima de 30 anos, ele vai para o seminário Padre Vítor Coelho de Almeida, que é um seminário novo, aqui em Aparecida também. E são 38 jovens participando da convivência vocacional. Significa que eles estarão no seminário ainda esse ano, estarão na formação redentorista? Ô, Tamar, um grande número sim. Há outros que a gente percebe que ainda não é o momento. Ele precisa voltar para casa e continuar o discernimento. E há outros que a gente percebe que ele não tem vocação para ser redentorista, então ele se volta para casa. Então, alguns entram, outros continuam o processo e outros são desligados do processo de acompanhamento. Ele vai continuar a vida leiga. Vale lembrar que o acompanhamento vocacional acontece em todas as unidades redentoristas no Brasil. Se quiser saber mais sobre o processo, acesse a 12.com barra vocacional. Viva o chamado de Deus! Assim espero que seja copiosa, que seja abundante. A graça divina da redenção.